Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Olha o Batman aqui, gente. Esse acolhinho furou. Então os parafusos estão tudo aqui. Olha aqui com o mulanque cheio. Olha aqui. Minha bolsa de tribo é pro céu. Olha o buraco aí. Ele encaixa aqui. Olha rapaz. Parece que ele é daqui. Olha só. Aqui nós perdemos essa torrinha na verdade. Essa aqui ó. O que é muito bom, né? O dinossauro, Furesta. Na verdade não faltou muita coisa não. Faltou só o... O momento que faltar. Aí pra deixar eu mando o menino montar. Eu peço o tio dela pra montar ali. Furesta, que é isso aí? O dinossauro? Aham. O dinossauro aberto o... Olha o brinquedo pra mim, ó. Ah, nossa. Foi perdendo o pé. Nossa senhora. Oi, Nenê. Mas você que eu vou girar. Oi, ó. Você tá feio agora que acabou. Aí, o cartãozinho, olha. Ah, se eu não, mas deu pra formar seu nome aí. O Eze. Olha, você não vai, o Eze. Você fica doido. Tem que juntar na caixinha o papelzinho, senhor. Tem que juntar na caixinha aí, olha. Não, não é mais. Aí, ó, agora você não atrasa pra escola, mãe. Não faltou só o parafuso do carinhão. O carrinho. Manda um recado pro Dudu aqui. Manda um recado pro Dudu aqui. Manda um recado pro Dudu aqui. Tá lá embaixo, aí vai ver só depois, pode falar. Pode falar. Muito obrigado pelo presente. Oi, Dudu. Oi. Fica mais longe, fica um pouquinho mais aí. Fica aí. Obrigado, fragante. O brinquedo. Vai lá na casa, vê que ele vai rir, vai rir, vai rir. Fala assim, você é um peba. Fala. Pode falar daí, não precisa aí que pega. Você é um peba. Ele tá com medo, fala. Fala assim, você é um jacu. E é um jacu. Agora não deu mais não, né? Agora não deu mais não, ele tá chegando ali lá. Aqui, bota a máscara, não dá pra ele ver agora, não? Não dá pra ele ver agora, não é? Você pode falar com a máscara, ninguém não vai saber que é o C, não. Tá bom. Entendeu? Ah, agora ninguém sabe quem é o C, mas... Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ô, bate o burcuro, hein? Ué, ué, ué. Manda um recado, Guti, Guti. Oi, velho, bate, mano. Bate, ué. Ué. Anda de uma roda aí, vamos ver se você sabe andar de uma roda nesse trem. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Eu tenho um doce lápis com de cor, não é? Não, não. Obrigado. Eu vou tomar um mesmo. Você é a próxima vez que eu vim aqui, eu queria vir a buscar. É montado, então. Não, eu vou mandar montado essa semana aí. Testei, parece que... Cadê a massa, poxa? Põe embaixo, transforme pra nós ver. Aí, eu queria que você mandasse um recado pro Tico-Tico. Ah, seu Tico-Tico, seu Jacu. Vamos vir pra o 4x4 aí, ó. Fala, fala, fala. Como é que coloca isso? Pera aí. Coloca a máscara pra não... Vai ouvir. Depois que você falar aqui, vai ouvir lá. Coloca a máscara pra não saber que é o C. Aí, aqui, aqui, ó. Fala aqui na cama. Ô, Tico... Aqui, ó. Olha pra... Ô, Tico-Tico, mané. Fala. Ó, Tico-Tico, mané. Jacu. Jacu. Oi. Fala. Beba. Beba. Mané. Mané. Vem cá que eu vou acabar com você. Vem cá que eu vou acabar com você. Vou aqui. Dá tchau, agora pro Tico. Quantas horas aí? Quantas horas aí? Sete horas. Sete horas? Nossa senhora, tá na hora de ir embora quase. Não é agora, não. Já chegou agora. Pode ir embora agora, não? Eu tenho que tomar um remédio ali. O que é a pavola? Você quer mandar um recado? Tira a pavola da máscara. Quem é esse aqui? Dudu. Esse é um amigo? Sabe por que ele é do seu tamanho? Deixa eu ver se você sai. Vamos ver se fica do lado dele. Deixa eu ver isso. Fica do lado dele. Depois que você pôs o negócio do baixo, você cresceu um bocado aqui, ó. Você cresceu um tanto assim aqui, ó. Tira a máscara. Você vê o que ele conhece, hein? Ele falou do Batman. E aí, mano? Eu vou tirar agora. Vem, vem, vem o... Vem o... Vem o negócio também? Vem, do Hot Wheels, cruza. É um Y. É um Y? Você sabe, rapaz. Você é bruto. E, rapaz, não tem Y? Ah, vamos ver, né? Vamos brincar? Bom, então vou botar com o I mesmo. Vou botar. Qual outro bicho você sabe para colocar ou não? Tem que... Hã? Aqui tem sua rua, hein? Não, mas eu quero fazer na sua, hein? A minha tem que ir? Aí eu vou dormir com você. A sua caminha? A sua caminha? Vamos brincar? Vamos brincar, olha. Você gosta de brincar com a minha? Eu gosto. Então vou formar um... Jacu. É. Não. Escreve tem que peça. O Wesley. O Wesley é aqui? É onde? É o Wesley? Aqui, olha. Vamos formar a letra? Vamos. Como é que for? Que bagunça. Você? Eu. O Healer está atrapalhando o negócio todo, olha. Ele não sabe brincar. Mentira, mentira. Eu dei uma birosca para ele que ele não sabe brincar de birosca. Você dá uma birosca? Está na casa dele. Eu tenho? Você tem que se vou ensinar a ele a jogar? Ele não sabe. Ele é o Jacu. Mas isso aqui é de 10 em grava, hein? Deixa eu ver. Eu vou brincar. Eu na escola deixo aqui. Deixa eu ver. Qual que eu vou brincar? Qual que é esse aí? Esse aqui é bem 10. Bem 10? Que maneiro, hein? Tirou o relógio, ó? Tirou. Esse está marcando. Ai, João. Você está preso, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau.